E aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de The Sims Craft junto com o Cauê E aí galerinha, tamo aqui, hoje galera, não, não, pera aí, não Tietê, eu tô fissurado por isso, caraca, não, deixa eu entrar aqui, posso... Não, Cauê, não Posso tocar, não, por favor, deixa eu dar um beijinho só Pode, um beijinho pode, mano Caraca Caraca, maluco Ostenta, não, pera, eu vou até dançar aqui, olha ostentação nível máximo Nossa, Cauê, você não sabe o que eu tive que fazer Ah, você quebrou de carbão, né Não, toma aí Ah, obrigado, deixa eu quebrar esse daqui, que é sempre bom ficar quebrando de diamante Cara, pra ele nascer, porque eu preciso da essência de diamante pra recuperar todos os meus diamantes que eu gastei De novo, né Cauê, eu já tenho a pedra mais top de todas, que é essa daqui, ó A Mass Infused Stone, mano Você já conseguiu ela? Não, eu tô com uma das primeiras, não, mas na minha plantação eu tô fazendo um pequeno ainda Na verdade, não é que eu tô fazendo um pequeno, eu tô fazendo os minérios mais simples Pra depois começar a fazer os minérios maiores, tá ligado? Tipo diamante, esmeralda Não, então, meu objetivo desde o começo era dar um barra Motherlodge e ficar o mais rica do rolê, o mais rico e de todos, né Mais polas do rolê, não, deixa eu ver aqui, mano, tô vendo Mas você tá ligado que você vai gastar muito diamante, né, velho? Não, sim, eu já gastei, eu gastei E o bom, olha, galera, é que tão crescendo algumas das minhas coisas, né, como, por exemplo, redstone e tudo mais Eu até que não estou ligando tanto pra redstone e tal Porque ela já passou, né, galera? A gente não precisa tanto dela agora Mas, olha, eu posso usar essas essências aqui que tem Pronto, fiz um fermento pra você, Tete, eu peguei o seu diamante, desculpa, mas fica aí Calma, era meu último diamante, velho Não, mas agora você faz outro diamante, vai lá, usa o fermento Entendeu? Aqui, ó, bota aqui, ó Cauê, para pra pensar comigo Você gastou um diamante pra fazer quatro essências que ainda vai... Mano, não Não, não, depende, quantos diamantes precisa pra fazer... Não, pera aí Precisa de quatro, velho, de oito pra fazer um, mano Mas aí... Ah, você vai conseguir, aí você vai conseguir um diamante, ó Foi uma... puta Não, você me fez... Enfim, eu vou te perdoar, né, Cauê Porque a galera te conhece, sabe que o Cauê baixa memória É, né, então, né É, então... Mas você tá usando nisso? Tô usando no iron, velho Porque o iron também é... Não, usa no diamond Não faz sentido usar no diamond, velho Mas tá, deixa essa plantação de lado Eu já fiz bastante aqui, eu só quero mostrar, galera, pessoal Que a gente... Ah, a de Obsidian já saiu também, né? Cresceu duas aqui, apenas Mas olha, eu consigo transformar a essência de redstone Caraca, em vinte e quatro redstones É bastante Até... Não, vale a pena, vale a pena, vale a pena Ah, sim Ah, Cauê, é o seguinte então, cara Sabe por que eu te convidei aqui, né? No episódio de hoje Como assim? Você sabe? Ah, não Cauê, por que o The Sims Craft precisa de amores, né? Precisa de, né, como eu posso dizer Um love rolar por aqui Porque, né, depois de tudo que aconteceu Você sabe que o Gary agora tá servindo suco, né? Não, não, não Vem cá, vamos visitar o Gary, velho Vamos visitar o Gary da galera, velho Gary, me serve um suco aí Eu tenho uma arma só pra você saber Caraca, maluco Tá tirando, velho? E aí, eu tô entrando aqui, velho Vamos ver os sucos que ele tem, coé Cadê o suco? Caraca, tá ruim o suco dele aqui, mano A gente vai ter que fazer uns sucos pra ele, mano Porque ele tá ruim Ele não tá vindo aqui na plantação buscar os milhos Não tá vindo aqui pegar nada Tá tudo parado aqui Caraca, olha os milhos aqui, velho Eu não fiz ainda a plantação de milhinhozinho Ó, que legal Não, 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 Cauê É a plantação pra o Gary fazer o suco pra gente, mano Ah, é verdade Ah, não, mas relaxa, TT Olha quem, ó Ah, é verdade Você tem o poder, né, velho Que da hora Quer ver, ó Galera, pra quem não sabe O Cauê tem o poder de fazer tudo nascer na hora Ele tem o passo divino, né, Cauê? Na verdade, agora não vai funcionar Na verdade, vai, ó Aí, ó, foi Vai andando Continua andando, tipo, dando círculo, vai Ó, cresceu Que fera, mano Isso é muito legal, velho Mas é muito chato também Porque, galera Você vai andando e vai nascendo, tipo As seeds do lado, tá ligado? É, tipo, vem, vem cá, ó Vem nessa grama aqui, ó Elas vão crescer do nada Não, aqui, ó Só ficar aqui do ladinho andando Que elas já vão crescer, ó Tão crescendo, ó Ah lá, eu tô vendo, eu tô vendo Sim Então, tipo assim, é muito ruim, velho Porque você fica andando e fica crescendo Sim, ainda mais quando você tá num cavalo Sei lá, é muito estranho mesmo Sim, velho, sim Mas, Cauê, vem cá, velho Você tá bonitão hoje, mano? Você tá arrumado, velho? Você viu que eu tô de terno branco, né, velho? Porque eu tô sexo Deixa eu fazer até um sexo machedos aqui, ó Sexo Não, então, Cauê Eu acho, velho, que você precisa De uma camisa com estilo, mano Deixa eu ver se eu vou ter aqui pra te oferecer Porque, né, minhas coisas estão Não, tem aqui, ó Tem aqui uma camisa com estilo, ó Mais uma Nossa, essa, velho Tira a calça e a botinha, mano Boa, essa camisa A tendência É daquilo, é Hollister, é Hollister, é Hollister É, como é que é? Deixa eu ver É Hollis Craft, mano É Hollis Craft Hollis Craft O Cauê tá usando Hollis Craft, galera Que é a nova tendência, né Que é usar camisas Todas recortadas assim, velho Que bosta, mano Deixa eu ver se eu consigo pescar uma também aqui pra mim Eu perdi meu poder de pesca, Cauê Como? Por quê? Eu não sei Ah, pera Tem outra aqui, ó, toma Tem? Tem a Hollis Craft Então, beleza Vamos chegar Melhores camisetas você encontra na Hollis Craft Não, eu só tô usando Hollis Craft, Cauê Pra você Pra minha Pra te apresentar Você quer, Cauê? Eu vou deixar você conhecer, cara A minha irmã Ou A minha prima, velho Não, depende Qual que for Opa, oi, oi Oi, gata, oi Vem cá Deixa eu te apresentar primeiro a minha família, né Aí depois a gente vem Não, já conheço, né Deixa eu beijar Não, ó Eu vou te apresentar a minha família Depois a gente vai ali num cantinho Troca uma ideia Você fala de qual que você mais gostou, demorou? Então, cola aí, mano Esse daqui é o meu primo, Anthony Ele Ele curte menininhos, eu acho, mano Ele tem minha pinta mesmo de gostar De deixar um abraço dele Ah, mas ele tá usando Hollis Craft, mano Você tá vendo que é o mesmo estilo? Ah, sim, ó Olha a calça dele, rasgadinha, velho É, mano Hollis Craft, galera O novo A nova tendência Essa daqui é a minha irmã A Emily Oi, mana Maninha, tudo bem? Oi, Emily Oi, tudo bem? Tudo Olho verde, olho verde Bonito Esse aqui é o meu irmão O Demon É bem tua cara mesmo, galera Assim, é bem a cara do Autêntico Assim, eu nem vou com ele Assim, um pouco Sim, mano A galera falou que é o Demon Man Do Team Fortress 2, velho Sim, velho Não, na verdade é um pouco Mais bonito isso daqui Esse aqui é o meu tio Jason Né A própria roupa dele já descreve Por que o Jason Ah, sim Ele também usa Hollister Então eu percebi isso aqui Não, é moda Essa daqui é a minha prima Hazel 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 E aqui é o meu pai O Owen, né A minha mãe tá lá na outra vila Porque ela é uma soldada E ela não pode Ela é uma guarda, quer dizer Então ela não pode Sim Sair do serviço, né Então, peraí Deixa eu só sentir um pouco Do cheiro da Ezel Aqui um pouco Oi Ezel, tudo bem? Nossa, o olho dela é verde Bonito, hein Cara, ela tá usando Olha, tá de sortinhos Hum, piriguete Oh, cara Não fala assim da minha prima Não, piriguete, né Pô Você tá achando que você é quem Pra falar da minha família Agora é x1, velho Vou ter que tirar a guarda dela Pra pegar pra... Não, calma Não, calma Vai rasgar a minha Hollis Craft Aqui, mano Enfim Chega aí Cola aqui, mano Eu vou tentar pegar a rena Do Spock Que estava perdida Aqui por algum lugar Mano, é sério O Spock deixou uma rena Aqui pra trás E eu tô procurando Ela tava por aqui Mas aí, Coyote Quem que você gostou assim Das duas lá Fala aí, velho Pode ouvir Vai, mano Assim, o que eu achei mais bonito Assim, o que eu troquei mais ideia Troquei mais ideia É, o cara A gente foi A que eu achei mais bonitinha Assim, ó Foi a Ezra Que ela tem o olho verde O cabelinho dela é bonitinho Ela é bem gatinha Será que eu consigo Uma chance com ela? Então, Coyote Cara Eu posso dar um chaveco Nela pra ti E tudo mais Mas, cara Isso vai ter um preço, mano Como assim? Como assim? Não, não Tete Tete Amigo é essas coisas Não, amigo Amigo Querer pegar meus parentes A parte, mano Não, não é Não, eu vou querer Casar com ela, velho Eu sou bem assim, mano É pra ficar pra casar Não, que isso É, não Mas é bem assim Mas, enfim Seguinte, cara Eu vou precisar Que você me dê Essential Dust Essential Dust É, Essential Dust Você tem lá na sua casa, mano? Deixa eu ver, mano Isso daqui é tipo um dock, velho Pera, pera, pera Deixa eu ver se eu consigo Fazer um negócio Vai, sobe aí Não, eu vou colocar Isso aqui na rena Aí, aí Vai, vai, vai Voa Vamos ver se eu vou junto Não, rasgou a corda Não, não Pera aí, pera aí Deu, deu ou não? Não, a corda rasga Pera aí, pera aí Vai, 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 vai Vamos tentar de novo Uma hora tem que dar Vai, vai Vai Vai, reninha Me puxa Vai, vai, vai Ai Foi? Não, pera, pera, pera Eu tenho a minha flor Calma aí Vamos ver se puxa, mano Calma Nossa, meu pai do céu Ó, vai lá, velho Agora vem cá Tô, tô voltando Tô voltando Ó, velho A gente tá fazendo Pera aí, pera aí Que eu tô voltando aqui Aqui, né Minha rena Ai, não, não, não Nossa, velho Quase que eu caio Tá, beleza Tá Coloca ela aqui do lado Mas pior que você fica Fazendo crescer a planta É, então isso é ruim Pra caramba, velho Vai, vai, pronto Ó, coloca aqui E eu subo aqui Vai, mano Vou Vou, vou Foi? Ah, rasga Não dá, mano É Então vem, então vem Puxa muito Mostra pra galera Depois a plantação Que eu fiz aqui nova Tá no meu episódio Mas também Mas vocês podem vir aí Com o TT Deixa eu pegar aqui Beleza Você quer a essência ou Dust? Sim, mano É o preço, né Que eu cobro, né, Caio Pra te apresentar A namoradinha Pra você, né, mano O cara que tá me querendo É extorsão isso aqui, galera Né, não E se chama Uma mão lava a outra E as duas Ahn Bata em calma Vai, vai, vai Cheguei Calma, calma Que eu tô chegando Seu cachorrinho tá aqui ainda, TT Deixa ele aqui, mano É, vou deixar meu cachorro Aí na sua casa Bem eu mesmo Largar o Tobias aí, né, mano Você é louco? Você tá achando o quê, Caio? Deixa eu pegar aqui o Tobias Não, não Você conhece o MC O Ruanzinho, velho O MC Ruanzinho É o meu novo cavalinho Vem cá, vem É o MC Ruanzinho É o MC Ruanzinho, velho É o Style, velho E essa porta aí, Cauê Cara, o cara tem Style, né, galera Parece até porta de shopping, mano Sim, sim É só você atravessar que já entra, ó Aqui tem a galerinha Tem o Rodolfo aqui E tem o Bola de Neve aqui Eu vou conseguir mais animais Falou, Cauê Não, não, não TT, devolve, devolve Não, não, não Eu só queria dar um Rolex, mano Olha o Bola de Neve ali Bola de Neve mó sendo feliz Mó inocente Mano, seu cachorrinho aqui Mano, vou matar seu cachorro Não, não mata Então, você pegou as vistas em seu Dust? Peguei, mano Quantas vai precisar? Ah, mano O que você tiver, né, mano É o negócio, né Não, não, não Porra, eu tenho um pack, velho É Mande aí, velho Não, vou ter que mandar o Mike também, Tuto Tuts Muito bom, velho Eu comecei a ficar andando pra frente enquanto eu tava caindo Parece até aqueles filmes Ah, sim, velho O cara morre do nada Não, deixa eu botar aqui minha roupa, né Se bem que aqui no meu chat apareciam uns nomes que... Ah, tá todo mundo da minha família aqui Ufa Ai, coração Pronto, pronto Tá aqui, Cauê? Opa Beleza, vamos, vamos Não Aqui Você, Cauê, você sabe por que que eu... Oi? Oi, oi Pode falar Não, você sabe por que eu te pedi a Essential Dust, mano? Por que, mano? Você vai querer... Não, calma, cara Aqui, eu te... Mano, você sabe que eu sou seu friend, né, velho Sabe que eu sou seu best friend Só não... Não, forever é muito, né, muito... Ah, tá, muito... Ah, tá, desculpa Muito estranho, né Para a minha pessoa Mas eu fiz isso, Cauê, por quê? Eu vou dar um presente, né, no caso Pra minha prima, em Sul Vou te dar um presente pra você Dar pra minha prima, né E vocês dois desenrolarem Ver o que que, né Quem... Pá, não sei o que Tipo... Ah, entendi, entendi, entendi Entendeu, Cauê? É... Assim, é tudo entrelinhas e tudo mais Mas você conseguiu pegar... Pescar, né, velho? Pescou? Sim Cadê, cadê, cadê? Peraí que eu tô... Ah, não, não, não Eu pesquei, pesquei Eu tava, tipo, uma... Ah, olha, nasceu até de carro Enfim, Cauê Eu ia tentar Fazer pra você Como você é uma pessoa Bem maneirinha Eu ia tentar fazer aqui pra ti Ó Eu ia tentar fazer um de Iron Meu primeiro Iron Que eu ia conseguir É... Eu ia passar pra você Eita, eu esqueci de plantar de Iron Aqui de volta Dog, fica vigiando aqui A plantação de minérios Que é uma das coisas mais importantes Que nós temos Ah, Cauê Mas como eu não tenho Iron Pra te dar, velho No caso, isso Vou te dar duas coisas Que veio da minha plantação Aí eu acho que minha prima Vai curtir E ela vai, pá, né Querer... Não, não, não Mano, se você me der Iron Ela vai cair na tela, mano Não, não, não Vou te dar uma coisa Diferente Que eu vou te dar... Cara, que susto Ó, isso daqui Eu sei que você pode falar Pô, você me deu isso aqui, velho Você tá achando o quê? Mas, Cauê Você tá esquecendo Que tem o nome Vieira Nisso aqui, né Que foi conseguida Na plantação Vieira Cadê você? Aqui, eu tô atrás Tô atrás Só Vai lá E entrega isso pra ela Como presente, mano Redstone Vai Que que é isso, mano? Não, é de carvão, velho Confia em mim, mano Ó, você tá desconfiando, né, velho Não, beleza Eu vou lá, galera Vamos lá Pera aí, que bonito, TT Não, você tá usando Rollins... Tá usando Rollins Craft Não, tá sim Então, Rollins Craft Galera, vamos lá, vamos lá Eu vou chegar perto dela aqui Não, já vamos chegar perto dela Ah, ela tá dormindo, TT Não, sempre... Deixa eu acordar ela aqui Porque ela já me conhece, né Interagindo Conversar É, aqui é muito monótono Não, já vou chegar pra ela Eu já vou ser um cara especial Ela falou que é monótono, Cauê Então, dá uma ditada no dia dela Vai que vai, mano Imagina, ó Vou dar um presentinho pra ela Vou dar comida Não, não, não Dá redstone que eu te dei Caraca Nossa, tá bom Vai, vai Presente Tá bom Ó, beleza Vamos ver se ela gostou Ah, tô... Ah, gostou, gostou Entendi Viu, Cauê Você tá achando o que, mano? Ó, ela tá gostando Vou dar outro presente agora Vou dar outro presente Interagir, presente Vou dar o carvãozinho que você me deu Beleza Vamos ver o carvãozinho Tá, beleza Tá com seis ainda Vamos interagir Vamos conversar com ela Conversar Ih, ela não gostou, não Caraca, velho Ela é brava Pera, dá um presente pra ela Que eu deixo interagir com ela Deixa eu falar Contar uma história pra ela Disso aí Ela falou que... Nossa, menos dezoito, velho Caraca Nossa, ela me odeia, velho Não, menos de quatro, velho Como é isso? Chato Mano, ela tá revoltada, velho O humor dela tá bravo, mano Eita Caraca, velho Eu não fiz nada, velho É, Cauê Ela tá meio... Acho que ela tá de TPM hoje, hein, mano Ó, tá saindo até os negocinho da... Da cabeça dela, velho Sim, mano E? Ela vai me matar, velho Vou dar aqui um negocinho pra... Que interagir presente Beleza Nossa, velho Ela quer me matar, velho Nossa Galera, o Cauê tá se ferrando com a minha prima, mano Eita, mano Caraca, menos oitenta e seis, velho Ela me odeia, velho Ela vai me matar daqui a pouco, velho Menos oitenta e seis Caraca, velho Eu vou tentar com a sua irmã Pera aí Não A minha... Não, Cauê Minha irmã Eu falei dela, mas... Não é opção, não Minha irmã, não, velho Minha irmã A gente vai trocar ideia Interagir Não consigo ver meu amigo Ó, dezenove Conversar Ó, vinte e sete Caraca Conversar Não Vem cá, mana Maninha, o Cauê, não O Cauê, não Minha prima tudo bem, mas o Cauê... Não, maninha Siga-me Onde você está me levando Pra longe do Cauê, velho Vem pra cá Não, vem cá Vem pra cá Tete, sai Sai Tete, eu vou tentar Mano, Tete Você não pode separar o amor, Tete Não, Cauê Minha irmã, não Sai da minha irmã, Cauê Não Ó, ó Ele me bateu, maninha Ó, ele tá me batendo É briga Mano, é briga por amor, Tete Não vale a pena Briga por amor o quê, mano? Sai de perto da minha irmã, velho Dela, não Ela tá com 40 já Não Sai Sai, Cauê Vou te proteger Vou te proteger de qualquer forma da minha irmã Sai daqui Maninha Interagindo Conversar Fique longe do Cauê Já viu pessoas dizer o mesmo Ela sabe que não é bom ficar perto de ti, Cauê Minha irmã, eu não quero perto de você Nossa, eu já tô com 80 com ela Mas, galera Enfim, esse foi o episódio de hoje O Cauê tentar conseguir uma namoradinha Eu não quero que... Minha prima, tudo bem Mas minha irmã, não Mas coloca aí nos comentários o que você acha disso Do meu amigo Namorar com a minha irmã, velho Eu não consigo ver isso, velho Não Não A gente vai ser com o cunhado Não, não É cunhado, né Sei lá Mano, a coisa que a gente pode ser É ser o mais distante possível De você e da minha irmã, mano Isso que eu quero Mas é isso, galera Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar aquele gostei Que ajuda bastante E se puderem, avalia o vídeo Compartilhando E também, claro Deixando o gostei Que ajuda bastante É isso, então Comentem o que vocês querem Que o Cauê Com quem que o Cauê fique É isso, fui Falou Fui, galera Tchau Fui, galera Fui, galera Fui, galera